Olá pessoal, tudo bem? Estamos entrando na reta final, estamos muito próximo das provas todas e nós temos algumas obras ainda para avaliar, então a gente vai começar a falar hoje sobre O Vida Secas, do Graciliano Ramos, e a gente vai fazer algumas considerações a respeito, inclusive, do movimento literário e também do contexto em que a obra foi estabelecida para a gente poder fazer aquela análise completa, assim como nós fizemos das outras vezes também. Então, o que a gente tem aí como contexto de movimento literário nessa obra? Essa é uma obra que representa a segunda fase do modernismo aqui no Brasil, é uma obra publicada como conjunto com todos os capítulos ali, juntos, em 1938, então a gente está falando da geração de 1930 e da prosa de 1930 do modernismo e quando a gente faz essa avaliação aí, a gente tem que lembrar que existe uma diferença bastante grande entre a primeira fase do modernismo e essa segunda fase, são essas as considerações, então, que a gente precisa fazer. Num primeiro momento, quando a gente pensa em modernismo, automaticamente vem à nossa cabeça a semana da arte moderna, né? E quando a gente olha para essa segunda geração, a gente consegue estabelecer diferenças bastante grandes, né? Bastante sensíveis aí de uma geração para a outra. Por quê? Porque aquela primeira semana, aquela primeira fase, aliás, do modernismo, que é representada, então, pela Semana da Arte Moderna, é uma primeira fase que tem por objetivo o choque, a quebra com os padrões, com paradigmas estabelecidos para a época. E, a partir disso, toda a quebra desses valores e essa ruptura, ela foi representada por algo extremamente revolucionário. E, dentro disso, nós tivemos experimentalismos linguísticos, a gente teve uma temática extremamente específica, porque a vontade era realmente chocar, era provocar. Nesse segundo momento, essa vontade já foi extinguida, então, agora a gente volta para as questões elementais, né? Essenciais aí, que serão discutidas pela literatura. Para a gente chegar ao que essa segunda geração do modernismo representou, a gente tem que fazer uma retrospectiva para aquele momento do pré-modernismo, para aquilo que Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto propuseram para a gente dentro das suas obras, né? E aí, qual era a proposta deles? Era justamente mostrar para o Brasil o que era o próprio Brasil, né? E, a partir disso, a gente vai ter aquela observação, inclusive, a respeito do que é o nosso próprio povo. Porque antes, inclusive, desde lá do romantismo, da primeira fase do romantismo, que tem aquela proposta indianista, nacionalista, a gente tem aquela visão do povo brasileiro ser formado pela essência do povo europeu e pela excelência desse povo, e pela essência do nativo, né? Do indígena, e pela essência desse povo, pela excelência desse povo. Agora, a gente vai voltar aos nossos olhos, já durante o pré-modernismo, portanto, antes desse momento que a gente está falando da segunda fase do modernismo, a proposta de que a gente olhe o povo que nasceu da terra mesmo, né? O povo que foi, começou a ser formado a partir daquilo que é essencialmente brasileiro. E aí, dentro da obra do Euclides da Cunha, a gente tem aquela afirmação de que o sertanejo, que é o homem, então, do interior, que é essencialmente o povo brasileiro, é, antes de tudo, um forte. Vejam, essa afirmação, ela não é por acaso, também não é motivo pra gente se vangloriar, de que, ah, nossa, o povo brasileiro não desiste nunca, né? Parece aquela coisa, assim, de slogan político. Mas, na verdade, o que a gente tem é a visão de que o povo é, antes de tudo, um forte, ou um sertanejo, utilizando as palavras exatas lá do Euclides da Cunha, justamente por conta da falta de interesse da nossa representatividade política em realmente atender as necessidades da nossa população. Então, na verdade, a gente tem que se virar sozinho, né? Então, todas as nossas necessidades serão atendidas por nossa iniciativa. E é justamente isso que a gente vai encontrar em Vidas Secas, assim como é justamente isso que a gente vai encontrar lá em Capitães da Areia, que é outra obra que também representa esse mesmo momento literário aqui no Brasil. Então, o que a gente vai observar? Que esse estudo, essa visão a respeito do povo brasileiro não é por acaso. É justamente pra que a gente consiga apresentar para o próprio povo brasileiro o que é o Brasil e o que é o seu próprio povo, o que é a sua gente, de fato. Então, o contexto estabelecido é esse. Dentro do contexto político, social e econômico do Brasil, a gente tem a Era Vargas. E a partir disso, a questão da ditadura militar. E a respeito disso, um ambiente extremamente opressor. A gente tem aí como pano de fundo, inclusive, pra obra, opressão. Então, a palavra-chave aí vai ser opressão. E aí, dentro da obra do Graciliano Ramos, qual é o grande objetivo? Além de mostrar esse contexto, além de mostrar a falta de interesse da nossa representatividade política, a gente ainda tem a questão de ser um tema universal. Porque essa problemática é uma problemática mundial. Ela não é uma problemática somente do Brasil e também não é uma problemática somente lá do Nordeste brasileiro, da Caatinga brasileira. A gente tem aí, justamente, a visão de que é uma situação, um problema, que pode ou que poderia ser encontrada em qualquer outro lugar do mundo em que nós tivéssemos o mesmo contexto social, político e econômico. Então, é uma obra universal, é considerada universal justamente por isso. Um outro fator aí que chama bastante a nossa atenção e que, inclusive, já pode aparecer em alguma prova, assim como já apareceu a questão da justificativa a respeito da nomenclatura dos personagens, a respeito do nome da baleia, o que seria uma ironia a respeito do nome dela, ou ainda da gente ter a falta de nomes para os meninos, do menino mais velho ser chamado de menino mais velho, menino mais novo ser chamado de menino mais novo, e também do ambiente em que eles estão estabelecidos, é a respeito do título da obra. Num primeiro momento, assim, de uma maneira extremamente superficial, a gente se depara com o título Vidas Secas, pensa no contexto da obra, né? Pensa lá em que eles estão inseridos no ambiente de seca e a gente imagina que o título se deva a isso, mas, na verdade, não é também, né? Esse Vidas Secas é justamente pelo fato de que não há perspectivas de mudança. Então, essa secura é justamente por conta disso, não por conta do ambiente, simplesmente, em que eles estão inseridos. Claro que a questão climática vai ser também um fator de opressão para os nossos personagens, mas não é o principal fator. Na verdade, nós teríamos aí a possibilidade de modificar esse quadro e fazer com que os personagens sofressem menos do que eles estão sofrendo. Então, é interessante que a gente observe isso também. A respeito do modernismo em si, o que a gente vai encontrar nos aspectos técnicos aí na obra? Primeiro, é o fato de a gente não encontrar aqueles experimentalismos linguísticos que são típicos da primeira fase do modernismo. Então, é uma linguagem mais madura, assim como a matemática também, porque a ideia não é chocar ninguém mais. A ideia é justamente provocar essa discussão a respeito da nossa própria sociedade. E essa linguagem, então, ela vai ser mais madura e mais elaborada no sentido de que a própria linguagem da obra vai denunciar esse estado de secura, esse estado de carências em que os personagens vivem. Por quê? A gente tem uma linguagem seca também, bastante objetiva. É uma obra, inclusive, que a sua leitura é extremamente facilitada, porque a gente começa a ler e vai, assim, num estirão só, justamente porque é uma linguagem objetiva. A gente tem uma descrição, sim, sem dúvida, dos personagens e do ambiente que eles estão inseridos, mas sem aquele excesso de adjetivação. Então, os adjetivos existem, mas na medida certa, ideal aí, para que a gente consiga visualizar, entender o contexto e perceber toda a sua amplitude aí na vida dos personagens. e também faz referência, se a linguagem é mais seca, ao próprio relacionamento estabelecido entre os personagens. Existe, inclusive, um filme basado na obra, que é bem fiel, inclusive, a obra, e no filme isso fica bastante perceptível. Talvez, com a leitura da obra, vocês não consigam ter essa noção exata disso que eu estou falando, mas no filme fica bem visível mesmo que é a quase ausência de diálogo entre os personagens. Isso também não é por acaso, tem um porquê dentro da obra. E aí a gente vai observar, então, que essas orações que compõem tanto a narrativa quanto os diálogos deles são orações, na sua grande maioria, coordenadas. Lembram das orações coordenadas? Elas compõem lá os períodos compostos, só que de uma maneira que elas podem ser separadas, porque elas possuem sentido completo. Pra que isso? Justamente pra denunciar que a linha de raciocínio dos personagens é muito tênue. Ela é uma linha de raciocínio muito simples, inclusive. Então, a gente terá aí uma presença bastante constante das orações coordenadas e orações que são justapostas, simplesmente, colocadas ali uma do ladinho da outra, sem que a gente se utilize tanto das conjunções pra estabelecer relações e sentido entre as orações. De novo, pra denunciar justamente essa linha de raciocínio mais simplória de todos os personagens. E, no caso da narrativa, justamente pra denunciar que toda a vida deles é mais simplória. A gente não tem grandes relações de sentido aí entre os acontecimentos, entre a vida dos personagens, entre aquilo que eles pensam, enfim, entre o contexto geral em que eles vivem. Então, é uma obra extremamente significativa, que vale muito a pena ser lida, inclusive, caso vocês não tenham lido a obra na íntegra. Não vou propor que vocês façam isso agora, pela falta de tempo, mas num futuro aí, quem sabe vocês tenham aí esse objetivo. Outra questão importante é o fato de como a obra foi concebida. Esse é um fator interessante também que a gente já vai observar. Então, pessoal, a respeito da concepção da obra, o que nós temos? Num primeiro momento, Graciliano Ramos escreveu um conto intitulado De Baleia, que é justamente o capítulo, um dos capítulos que integram essa obra. Então, olhem só. A obra, inicialmente, começou a ser elaborada somente como um conto. E, a partir disso, pelo sucesso que a obra fez, que é justamente a historinha ali da Baleia, ele teve, então, a ideia de criar os outros contos, que, na verdade, são os outros 12 capítulos. Então, a obra, ela é composta por 13 capítulos e todos esses 13 capítulos possuem uma narrativa de maneira que todos eles possuem começo, meio e fim. É uma obra interessante, assim como Capitães da Areia, porque é uma obra que poderia ser desmembrada e ela poderia ser entendida simplesmente como contos por conta dessa estrutura narrativa. É diferente das outras obras que um capítulo depende do outro para que eles tenham sentido. que é o que acontece, por exemplo, com Memórias Póstumas de Brascubas, com Memórias dos Sargentos de Milícias, com as outras obras todas que nós lemos e já analisamos aqui. Então, é um fator que vai denunciar aí a questão do modernismo, né? Porque, embora a gente tenha que se distanciar um pouco daquilo que a primeira fase do modernismo propôs e sugeriu para a gente, nós estamos falando deste movimento de modernismo. e tudo aquilo que é moderno significa que vai quebrar com um padrão pré-estabelecido, né? E esse padrão, então, dessa estrutura independente é um padrão novo, é um padrão revolucionário. Então, é uma obra também que vai representar o modernismo também por essa questão. Não só pela questão da temática universal, não só pela questão da linguagem, não só pela questão da opressão sendo discutida, mas principalmente pelo fato da estrutura da obra se apresentar de uma maneira tão diferenciada, assim, né? Então, a gente tem lá o conto da baleia, que é justamente aquela questão de que a baleia é percebida como doente, né? Pelo Fabiano. Ele supõe que ela esteja com raiva. E aí, pelo fato de que uma das atribuições, ou melhor dizendo, a principal atribuição do Fabiano justamente a manutenção da vida, da sua própria vida e dos seus familiares, ele julga, então, que seja melhor sacrificar a baleia antes que ela transmita essa doença que ela tem para os seus filhos, talvez até para ele próprio e a sua esposa. E aí, a gente tem toda a descrição de como é feito esse abate, né? Da baleia. Tristíssimo o capítulo, mas também extremamente significativo por conta de algo bastante especial que a gente já vai comentar, tá? E aí, a partir disso, então, da publicação, que na verdade entrou num concurso lá de contos, né? E a partir de toda a proporção aí que ele acabou tomando perante o gosto do público, ele acabou, então, escrevendo os outros capítulos. Então, do que vai tratar a Vidas Secas? Da história de uma família. Essa família é composta, então, por Fabiano, por sim a Vitória, que é a esposa dele, pelas crianças, que são chamadas simplesmente de menino mais velho, menino mais novo, pela baleia, que é uma cachorrinha, e por um papagaio. E eles são uma família de retirantes que estão fugindo, então, da seca. Então, nós temos o início da obra sendo marcado por um capítulo chamado Mudança e o fim, entre aspas, da obra sendo marcado por um capítulo intitulado de Fuga. e a gente vai perceber, então, que existe uma característica cíclica dentro da obra. Por quê? Assim como já disse antes, a gente vai observar que esses personagens não possuem perspectiva de mudança, eles não conseguem se programar para que esse ciclo negativo, esse ciclo vicioso, tenha fim. E por que que essa programação não acontece? Por dois motivos. Primeiro, pela questão da opressão em que eles vivem e por conta lá da falta de interesse dos nossos representantes políticos em resolver essa situação e segundo, que é também proveniente do mesmo motivo que é o fato deles não conseguirem pensar. A linha de raciocínio deles é muito simples no sentido de que eles só pensam em sobreviver. A ocupação diária do Fabiano e sua família é a sobrevivência. e aí a partir disso, como eles não conseguem então buscar novas formas, raciocinar e usar a razão de fato, eles acabam não tendo essa perspectiva de mudança e é por isso que a obra é cíclica, ela começa e termina entre aspas, como eu falei, porque não tem fim, exatamente da mesma maneira. E aí o que a gente vai ter ali como descrição dos fatos que ocorrem com eles? Justamente essa questão da opressão é uma opressão social, uma opressão climática, uma opressão política e esses personagens então eles estão somente ocupados pela sobrevivência. Só que existem alguns pontos aí que são extremamente simbólicos e aí a gente poderia até pensar na história do simbolismo, mas sem que a gente faça muita viagem em cima disso, porque o simbolismo ele trazia como movimento literário uma outra proposta. mas existem momentos aí simbólicos e que vão contar muito daquilo que os personagens vivem. Exemplos desses momentos simbólicos. Primeiro, o fato de que esses personagens não têm sonhos propriamente ditos, os sonhos deles são relativamente pequenos. Por exemplo, a Vitória, o sonho dela é em possuir uma cama de couro, então é um sonho meramente material e um sonho assim bem simples, vamos dizer assim. Só que embora ele seja simples, ele representa muita coisa, porque ela só poderia ter a cama de couro caso eles tivessem uma condição financeira completamente diferente e essa condição financeira completamente diferente só seria possível se nós tivéssemos aí uma alteração bastante grande no contexto que eles estão inseridos. O Fabiano, por sua vez, tem um sonho muito significativo, porque o sonho dele é de domínio da linguagem. Ele diz que ele só é explorado da forma como ele é explorado pelos seus patrões, por exemplo, ou a própria condição social e econômica justamente pelo fato de que ele não consegue transformar em palavras aquilo que ele pensa. Então, até ele tem uma linha de raciocínio que é coerente, que poderia ser traduzida em palavras e a partir dessa tradução ele poderia ter uma transformação aí da sua própria condição e da condição da sua família. Porém, ele não possui essa habilidade. Então, o grande sonho dele é justamente um dia dominar a linguagem. Ele diz, pelo fato de que ele não consegue esse domínio, ele nem se considera branco. Ele é um homem ruivo e que ele não se considera branco justamente porque branco é elite e a elite tem o domínio da linguagem que por sua vez vai ter aí dinheiro, vai ter acesso a tudo aquilo que ele não tem. Então, é um sonho também aparentemente simples, porém extremamente significativo. Os meninos também possuem sonhos e sonhos bem interessantes. O menino mais novo sonha em ser vaqueiro, assim como o pai. O pai, inclusive, é excelente como vaqueiro. E o menino mais velho sonha também com o domínio da linguagem. é interessante porque esses sonhos vão representar aí pra eles então uma mudança bastante grande de status, mas esses sonhos eles não se efetivam, eles não se consolidam. E o pior, assim, a Vitória e o Fabiano só sonham mesmo nem pensar que eles têm aí a esperança de que os sonhos sejam realizados, mas os meninos tentam realizar seus sonhos e são punidos. Essa punição também é bem simbólica justamente nesse sentido de que nos dá a impressão de que eles não têm direito nem de sonhar. Quem dirá de realizar esses sonhos? Então, o menino mais novo sonha em ser vaqueiro e ele monta lá num bodezinho tentando domar esse bode e o bode dá um coice nele, joga ele fora e ele cai, né, do bodezinho e fica a família inteira rindo daquela situação. O menino mais velho, por sua vez, sonha lá com o domínio da linguagem e ele escuta a palavra o inferno e ele vai procurar saber com o pai e com a mãe a respeito da palavra, do que seja, né, o significado da palavra inferno. O pai não dá nem bola pra ele falar, vai perguntar pra sua mãe. A senhora Vitória, por sua vez, querendo, então, saciar aí, né, o desejo do filho de conhecer o significado, ela tenta explicar pra ele a sua maneira do que seja a palavra inferno, qual é o significado dela. e ela descreve de uma maneira tão realística pra ele que ele faz a seguinte pergunta, você já esteve lá? E a senhora Vitória fica muito ofendida com essa pergunta e acaba batendo nele por conta disso, deixando ele de castigo. Então, a gente tem essa simbologia de que os meninos que seriam a esperança, né, do povo, porque eles são jovens e aí a gente tem toda essa questão relacionada com o jovem como futuro e por conta disso esperança, são punidos quando resolvem por conta própria realizar os seus sonhos. Então, é uma mensagenzinha como se nós tivéssemos, então, uma voz dizendo o seguinte, olha, a essência do povo brasileiro é essa, mesmo que eles sonhem, esses sonhos não serão realizados por ninguém mais e mesmo que eles próprios queiram realizar esses sonhos, eles serão punidos. O sonho, além de não ser realizado, que por si só já é uma punição, a tentativa de alterar essa realidade vai ser punida também de alguma forma, é isso que a gente vai encontrar. Por sua vez, a baleia, que é a cachorrinha lá da família, ela também tem sonho e o sonho dela é realizado, não, é mostrado pra gente no momento lá da sua morte. Então, ela está naquele delírio de quase morte e no paraíso dela a gente tem, então, preás, que são ratinhos, né, do mato, dos quais eles se alimentam, inclusive, em alguns momentos e tem um fabiano enorme que ela vai e lambe a sua mão, né, então, a gente tem toda essa questão do carinho e da sobrevivência da alimentação relacionada com o sonho da baleia. E, pessoal, ainda em relação à baleia, a gente tem algo extremamente interessante também, que é aquilo que a gente chama de zoomorfização, que a gente já tinha falado lá no naturalismo, né, e a humanização no caso específico da baleia, que é algo que a gente não tinha visto ainda nas outras obras literárias. Por quê? Essa zoomorfização dos personagens, essa aproximação da condição dos personagens que são humanos à condição animal, ela acontece por um motivo diferente daquilo que ocorreu no cortiço. No cortiço é justamente para aquela comprovação daquilo que o determinismo propõe para a gente como filosofia, como entendimento ali do contexto histórico vivido na época. Aqui dentro da obra, essa zoomorfização, essa animalização dos personagens é justamente para mostrar para a gente que é através disso que eles conseguem sobreviver, assim como lá em Euclides da Cunha, dos sertanejos, ser antes de tudo um forte, se a gente tirasse alguém urbano e inserisse esse alguém urbano ali no sertão, na Caatinga, a sobrevivência dessa pessoa seria extremamente comprometida, assim como se esses personagens da família do Fabiano não fossem tão fortes, tão preparados para viver num ambiente tão hostil, eles provavelmente não sobreviveriam. E aí, então, essa questão da animalização é importante porque ela garante a sobrevivência deles e também o fato de denunciar o estado de carências no qual eles vivem, através do qual inclusive eles vivem. Essa carência é política, essa carência é econômica, essa carência é social, essa carência é afetiva, essa carência é ideológica, visto que eles não têm lá grandes sonhos, grandes perspectivas, então é uma carência em todos os sentidos possíveis. Então, pessoal, a respeito da baleia, o que a gente vai ter é justamente que essa humanização pela qual ela passa, ela vai ser evidenciada através principalmente desse sonho aí no momento de morte, porque o sonho dela não é material simplesmente, porque além da questão da alimentação, da sobrevivência através dos preás, ela está feliz e também tem a questão lá da dominação que seria o Fabiano, que é o elemento que provoca a opressão, dentro da sua própria casa, mas que também é oprimido, então não é um sonho tão superficial ou aparentemente superficial como o sonho dos outros personagens e também o próprio fato dela ter nome sendo um animalzinho de estimação e as crianças não terem, então os filhos do casal são chamados só de menino mais novo e menino mais velho e a cachorrinha que é o animalzinho de estimação é nomeada. É interessante também a gente imaginar assim que se uma família que vive no estado de carências tão grande pode ter animais de estimação que não é só a baleia também tem o papagaio, né? Inclusive a respeito do papagaio também nós temos um episódio bastante triste logo no começo da obra em que a gente tem aí o sacrifício do papagaio para que todos possam matar a fome e garantir então a sobrevivência porque eles só tinham uma quantidade muito pequena de farinha e uma quantidade pequena de água e aí eles precisavam de algo mais substancioso, né? Para garantir lá a sobrevivência deles e essa é a vitória então toma a decisão de tirar a vida do papagaio para que eles possam se alimentar inclusive a própria baleia se beneficia disso também outra questão interessante a baleia também é responsável pela sobrevivência deles uma vez que ela caça a pré-ás e ela traz a caça para que a família possa se alimentar inclusive em um dos episódios assim a vitória lambe o focinho da baleia que está ali sujo de sangue ainda do pré-á então ela se alimenta de todas as formas possíveis inclusive do sangue que ficou ainda respingado no focinho da baleia que é justamente essa mescla que existe da animalização do ser humano da humanização do animal e em vários momentos da obra a gente tem isso a Unicamp inclusive numa segunda fase já brincou com isso a respeito de um episódio em que as crianças estão brincando aliás e rebolando ali na areia junto com a baleia né? e num dos momentos um dos meninos coloca a cachorra no colo deita a cabecinha dela no seu colo e conta histórias de uma maneira extremamente simplória da maneira como ele acha que é né? mas conta histórias pra baleia então há uma aproximação muito grande deles no sentido do menino sofrer esse processo da animalização as crianças sofrerem esse processo e da baleia sofrer o processo contrário da humanização de novo é algo extremamente simbólico dentro da obra porque isso evidencia aquele famoso estado de carências aí que a gente vai ter então assim quando a gente lê a obra ou assiste ao filme de maneira desavisada a gente pode até achar tudo extremamente exagerado ali e pensar assim nossa mas não tinha necessidade mas a intenção é justamente mostrar qual é a urgência da situação porque de novo é uma situação que é universal ela não é específica só do nosso país assim como também não é específica só da questão lá da seca não é só uma questão climática é também a questão climática mas não só isso então é importante que a gente tenha isso em mente também que a gente não se desvie desse foco porque é o que normalmente é cobrado pra gente outra coisa interessante que eu gostaria de comentar pra vocês é o fato de tanto o Senhora Vitória quanto o Fabiano alimentarem então o sonho de consumo deles a partir de um mesmo personagem que é o seu Tomás da Bolandeira ele tem mais dinheiro e pelo Fabiano ele é admirado pelo fato dele exercer o domínio sobre a linguagem e pela Senhora Vitória ele é admirado pelo fato dele possuir a tal da cama de couro com tiras de couro eles dormem todos no chão ou em redes de maneira bastante desconfortável e a cama ali da tira de couro representaria um status elevado porque representa conforto representa ter dinheiro representa então ter mudado de vida a respeito do caráter da obra ser cíclico a gente tem aí o fato de que eles estão então em retirada num primeiro momento no início da obra no início da narrativa deles e eles estão à procura de um lugar em que eles possam se estabelecer em que o Fabiano possa trabalhar que eles possam plantar colher e sobreviver ali daquilo só que isso depende também da questão das chuvas e aí quando começa a chover finalmente eles encontram esse estado aí de uma certa bonança vamos dizer assim só que isso dura pouco porque quando vem o período da checa novamente aí eles batem em retirada novamente inclusive lá no final da obra no capítulo então intitulado de fuga a gente tem uma reflexão tanto assim a Vitória quanto do Fabiano a respeito do que será o futuro das crianças será que eles estarão sempre assim também batendo em retirada como eles estão fazendo ali naquele momento e eles julgam que não eles sonham que não porque eles terão estudado eles terão conseguir uma coisa melhor então é bem aquela perspectiva de otimismo de que alguma coisa possa mudar e o reconhecimento de que essa mudança ela viria a partir inclusive de conhecimento isso é importante porque é bem como se a gente tivesse uma receita daquilo que está faltando no nosso país de novo é uma obra que tem esse caráter de denúncia social assim como é o que a gente vai ver lá em Capitães da Areia só que não vai funcionar de maneira tão panfletária como em Capitães é uma coisa mais suave vamos dizer assim é uma coisa mais subliminar a gente não tem a coisa tão explícita para a gente daquilo que tenha que ser feito para que essa situação para que esse estado de carências seja atendido seja revertido e que esses personagens tenham uma vida em si que não é só a questão da sobrevivência que é o que a gente acaba vivendo na nossa imensa maioria que é só a garantia da sobrevivência os outros valores todos que fazem parte da nossa vida como a religião inclusive é algo que não aparece na obra como a questão da afetividade que aparece de maneira extremamente superficial como a questão dos sonhos da ideologia da reflexão nessa obra de novo é o estado de carência que vai permear toda a situação dos personagens quando a gente for falar de Capitães da Areia a gente vai perceber essa diferença muito marcante entre as duas obras porque aqueles personagens do Jorge Amado eles embora também sofram bastante também tem uma realidade extremamente hostil eles continuam sendo seres completos porque eles têm o setor da afetividade o setor da religião o setor da expressão artística o setor da ideologia então tem toda uma complexidade que esses nossos personagens aí do Graciliano Ramos não possuem entre aspas porque o fato deles não apresentarem tem um significado dentro da obra não foi falta de habilidade falta de inspiração ou então de maneira proposital que esses personagens sejam simplesmente superficiais é porque eles são superficiais de novo justamente para denunciar esse estado aí em que eles estão inseridos precisa lembrar disso porque isso pode ser cobrado nas provas que vocês forem fazer tanto nas primeiras fases quanto nas segundas fases e também a gente tem que lembrar da Unesp porque embora a Unesp não apresente para a gente uma lista de leitura obrigatória ela pode seguir aí o que o Veste e o Unicamp estão cobrando isso é interessante também da gente ter em mente e da gente não esquecer a respeito ainda dos personagens nós temos ainda a questão do soldado amarelo que vai representar aí para a gente a questão da opressão militar e também algo bem interessante que é o fato de que o Fabiano quando se coloca na situação de opressor ele recua desse papel porque o soldado amarelo ele prende o Fabiano ele humilha o Fabiano ele aplica tortura física no Fabiano simplesmente porque o Fabiano não domina a questão da linguagem então eles estão ali num jogo de cartas na cidade numa quermesse e aí o Fabiano se dá conta de que ele já perdeu muito dinheiro aquele é o dinheiro que garantiria a sobrevivência deles e que assim a Vitória ficaria brava com ele e aí ele simplesmente se levanta na mesa no meio do jogo no meio da partida e diz que vai parar de jogar e o soldado entende aquilo como falta de respeito né e aí então ele diz para o Fabiano ele pisa no pé no Fabiano e fala assim onde você pensa que vai né você não pediu permissão para levantar da mesa e o Fabiano não consegue se explicar e quanto mais ele tenta se explicar pior a situação ele acaba sendo preso por isso e aí ele passa por todo esse estado aí de humilhação e por toda essa questão que a opressão vai representar dentro da obra só que num outro momento o soldado amarelo se perde na Caatinga no sertão e o Fabiano o encontra ali perdido e aí ele poderia ter essa ideia da revanche né da vingança e poderia quem sabe até matar o soldado amarelo porque ninguém ia saber né estavam ali só os dois e ele auxilia o soldado amarelo então ele se coloca nesse papel de submisso o tempo todo há uma dialética aí de opressão versus submissão que também permeando toda a obra que poderia aparecer aí como tema de questão para vocês né e todos os personagens estão inseridos nessa mesma situação a própria baleia com aquele lance lá de que no paraíso dela teria um Fabiano grande enorme e ela lamberia a mão dele lamber a mão significa justamente esse papel de submissão né então mesmo depois da morte ela estaria ali submetida aos mesmos desígnios que quando viva né interessante isso também finalizar pessoal só fazendo um resgate importante também a respeito da descrição tanto dos personagens quanto do ambiente a gente tem aí elementos que são simbólicos também e que vão representar justamente essa questão climática em que eles estão inseridos então as cores quentes o ambiente quente o próprio fato de Fabiano ser ruivo também né que traz pra gente essa questão da cor né do quente justamente pra gente poder avaliar que todos os fatores ali são importantes e todos os fatores são motivo dessa questão da opressão existe a opressão social pelo fato deles serem excluídos e também do Fabiano ser o grande responsável por toda a sua família quando na verdade se a gente fosse analisar ele não daria conta nem de si mesmo né mas toda a família está ali sob a sua proteção né existe a opressão econômica também de novo pelo fato deles serem excluídos existe a opressão política pelo fato de que não existe o menor interesse da nossa representatividade política em resolver aquela situação e até hoje em pleno século XXI a gente consegue perceber exatamente a mesma realidade né toda vez que a gente desculpe toda vez que a gente assiste a um noticiário a um telejornal uma reportagem especial que fala a respeito da questão do clima a respeito da seca inclusive agora com a questão da crise hídrica né também a gente está vivenciando a mesma situação ainda né então é algo que foi trazido a discussão a tona para a discussão e algo que não foi resolvido e isso foi em 1938 e a gente está em 2016 praticamente e a situação continua exatamente a mesma continuamos com os excluídos continuamos com a questão da opressão social continuamos com a questão das vidas serem cíclicas e secas também as perspectivas de mudanças existem hoje só que elas são extremamente elitizadas e não são portanto acessíveis para toda e qualquer pessoa que integra a nossa população e é exatamente isso que está sendo discutido porque essa segunda fase do modernismo traz à tona as questões sociais só que de uma questão aliás sob uma perspectiva muito mais madura do que aquilo que a gente viu durante o realismo então pessoal só para finalizar a gente tem aí toda a sequência da família do Fabiano toda a trajetória deles como denúncia então desse momento histórico em que nós estamos vivendo desse estado de carências em que todos eles estão inseridos e é uma denúncia para que todo o povo brasileiro consiga enxergar exatamente essa situação para que a gente não fique focado em outras questões relacionadas com a literatura que é somente aquilo que a Semana da Arte Moderna propôs como inovação que seria o resgate de uma cultura que fosse genuinamente brasileira aqui nessa segunda geração do modernismo a gente tem além disso o resgate daquilo que é genuíno a gente também tem a apresentação do Brasil para o Brasil e pelo Brasil né isso é importante também da gente ter em mente pessoal espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam aproveitando esses nossos encontros aqui através desse canal eu sempre preparo aquilo que eu considero que seja importante para vocês com muito carinho com muito cuidado com muita atenção e aquilo que normalmente escapa de uma leitura assim mais atenta mais refletida eu sei que esse momento que vocês estão vivendo é um momento muito conturbado porque são muitas questões que vocês têm que avaliar ao mesmo tempo então acho que a minha ideia é essa fazer com que vocês consigam perceber esses detalhes e detalhes esses inclusive que podem ser cobrados não só podem como alguns já foram inclusive coisas que nós estamos comentando aqui através desses vídeos e que já foram alvo então das questões tanto nas primeiras fases quanto nas segundas fases também tá eu espero que eu esteja ajudando e eu também espero que vocês comentem os vídeos aqui embaixo então e deixem aí a participação de vocês que vocês se inscrevam no canal que vocês deem um joinha aí pra mim que vocês gostaram pra que eu possa sentir de acordo com esse resultado aí de vocês que a gente continue o nosso trabalho e que a gente faça as coisas da melhor maneira possível se tiveram sugestões ou críticas também por favor deixem aí nos comentários pra mim tá bom grande beijo pra todo mundo até o nosso próximo vídeo até mais tchau